A madrugada de terça com muita chuva em São Luís deixou estragos pela cidade. O trânsito ficou complicado. Algumas casas foram alagadas. Foram mais de três horas de chuva no início da manhã desta terça-feira, mas os transtornos em São Luís duraram toda manhã. Ruas e avenidas ficaram alagadas. Na rua do Livramento, entre a Forquilha e a Coab, a água invadiu casas e impediu a chegada de clientes em estabelecimentos comerciais. A gente sempre peleja, a gente vai lá, traz, eles vêm aqui, olha, desentope um pouco, tira um pouco do lixo da galeria, mas não limpa a galeria de uma para a outra para a passagem da água. Não limpa a passagem da água. Depois que a chuva passou, a técnica em contabilidade, Maria Amélia Diniz, que mora na rua do Livramento há 36 anos, iniciou a lavagem da garagem, que foi invadida pela água do esgoto. Nós somos moradores antigos, estamos passando por certa dificuldade. Como você viu, o instituto aqui, a rua fica ilhada. A gente para atravessar, ainda agora para buscar meu nele para o colégio, eu tive que arregaçar a roupa. Então, nós moradores daqui pedimos que as autoridades competentes que tomem uma emergência e venham ver o problema da gente, porque a gente não aguenta mais ficar nesse sofrimento. Além dos transtornos nas residências em toda a cidade, o trânsito ficou caótico nas avenidas de São Luís. Para evitar o trânsito congestionado, alguns motoristas realizaram manobras proibidas, passando pelo canteiro central de algumas avenidas. Na Avenida Jerônimo de Albuquerque, na curva do 90, trânsito completamente parado. Na mesma avenida, no bairro do Angelim, o ritmo do trânsito era lento. Na IMEA, que dá acesso aos municípios de Passo do Lumiar e São José de Ribamá, trânsito também complicado. A falta de infraestrutura na região metropolitana de São Luís é apontada pelos motoristas como a principal causa dos longos congestionamentos na cidade, que são considerados normais, mas que em dias de chuva ficam ainda piores em qualquer ponto da cidade. Jamais que chuva é perigoso e a cidade está cheia de buraco, está difícil. Muito difícil, muito difícil, só buraco. Isso é uma falta de vergonha do poder público, quem está na direção disso aí, porque acaba com nossos carros.